Oi meninas, vamos de novo. Oi meninas, em primeiro lugar, Feliz 2016. Ai, eu tenho tanta novidade pra contar pra vocês. Em primeiro lugar, como eu tô conseguindo estar ao vivo aqui com vocês. Agora são exatamente 9h19, tá? Eu tô muito feliz porque no dia 31, 10h da noite, eu recebi um e-mail do Facebook que ele estava verificando a minha página. Eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, por que o Facebook tá verificando a minha página? Cliquei no meu e-mail. Quando eu vi o meu e-mail, a minha página foi selecionada dentro do Brasil como uma pessoa pública. E o que isso significa? Ui, que eu sou celebridade. Não, não sou celebridade. Mas foi reconhecida e eu tô muito contente. Isso é um trabalho que vocês já sabem, que eu já venho fazendo há alguns anos. E ser a única nail designer ou a primeira nail designer a ter uma página no Facebook reconhecida, cara, é um privilégio. Sabe o que que é isso? É esse selinho azul que tá lá na minha página, Tânia e Me Pro Meu Designer e depois do meu nome tem um selinho azul. A minha página foi autenticada, tá? E por isso, eu posso agora estar fazendo os vídeos ao vivo com vocês. O que que isso significa? Que eu vou errar, tá? Isso é normal. Mas eu vou aprender muito com vocês e posso estar aqui ao vivo aprendendo e ensinando da mesma maneira. Eu espero que vocês gostem. A gente já poder interagir ao vivo. Vocês vão estar me fazendo perguntas e eu vou estar respondendo ao vivo também. E dá um oizinho aí quem tá me assistindo ao vivo agora. Coloca aí nos comentários que eu já vou estar respondendo, já vou estar dando feedback assim, ó, na hora pra vocês. Agora são 9h20, tá? E vamos dar continuidade. E eu quero contar algumas coisas, assim, super legais que estão acontecendo agora e vão acontecer em 2016. Agora, eu passei a ser uma educadora internacional da empresa chamada Harmony Meios, que é da Neo Alliance, tá? E a gente vai estar aí viajando por todo o Brasil. Por que a gente? Porque eu não tô sozinha. Eu tenho uma equipe linda, tá? De 10 profissionais que a gente tá ralando aí esses 3 meses com treinamentos day by day, sempre. Tá no grupo, eu vou estar trazendo uma a uma pra apresentar a vocês. Mas apresentar só no vídeo? Não. Tem outra novidade. A gente vai estar lançando em breve aí, pra março ou abril, um programa de TV ao vivo. Porque a página foi verificada e agora a gente consegue fazer os programas ao vivo, ensinar passo a passo, tá? Ah, Conceição, tá colocando aqui, ó, o comentário. Professora, parabéns. Hum, um beijo com pra você também. A Conceição faz parte da minha equipe, da Harmony, tá? E é isso, menina. Eu vou estar trazendo a galera aqui, não só eu, pra poder estar ensinando muita coisa pra vocês. Tanto as profissionais nacionais reconhecidas internacionalmente, quanto as próprias profissionais internacionais. Vou estar viajando pra estar entrevistando vários profissionais internacionais. Vou estar percorrendo o mundo agora, pra estar mostrando pra vocês o que tem realmente lá fora. Porque todo mundo reclama de crise, né? Crise, crise, crise. Não, concordo, tem crise. Mas a nossa profissão é um leque de opções. Eu acho que a partir do momento que você abre a sua mente, que você faz aperfeiçoamentos, que você estuda, que você investe, você tem um retorno disso. Então você tem que confiar. Por isso que minha mensagem de ano novo foi de autoestima, tá? Pra você confiar em você mesmo, ter a sua autoconfiança. Porque tudo é possível. Nada é fácil, são degraus, como eu sempre falei. E a gente tá nessa luta e a gente tem que procurar opções dentro do nosso próprio mercado. Já falei de Harmony, que eu amo os produtos. Gellish, Morgan Taylor. Agora falei da parte educacional, que eu e as minhas técnicas vamos estar viajando por todo o Brasil. Então você que tem interesse, tá, de estar pedindo os cursos, querendo aprender, manda um e-mail pra gente. Comenta aí no vídeo que eu vou estar respondendo. Tá, Bruna? Tá aqui Bruna Thiago Teixeira. Um beijo, amor, pra você. Muito obrigada. Eu admiro o trabalho de vários profissionais também, tá, que estão aqui no Face. Então é isso, galera. Eu acho assim, que o mercado tá aí, que temos várias opções. A gente não tem um programa só nosso de unha, então nós vamos fazer um programa ao vivo só nosso de unhas, pra ver como realmente funciona sem edição, sem blá blá blá, sem mimimi, ok? Tenho, é, que a maioria das pessoas já conhece, né? Ele é meu assessor, o meu diretor, o meu cabeleireiro e meu marido. Que tá sempre do meu lado, tá sempre me apoiando, tá, os meus filhos com toda a paciência. A Bibi que sempre vai corrigindo os meus erros, dando uns tops, porque ela é expert em YouTube, é expert em fazer vídeo, entendeu? Então eu conto com a ajuda dela também, de uma cabeça mais jovem, né, pra poder tá aí ajudando, dando dicas aí pra gente. Vocês também que estão do outro lado aí, do Face, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, querem meter a boca, pode também, entendeu? Coloca aí, eu vou respondendo vocês, a gente vai fazer. Então, gente, olha, obrigada. Tem muita pessoa assistindo, eu tô muito contente. Thaís, a Graça, cara, muito legal isso, assim, eu tô curtindo muito esse vídeo. Ó, agora são 9h28, então assim, tem bastante coisa, eu vou contando aos poucos, vou contando de picadinho. O programa vai ao ar toda segunda-feira. A gente tá decidindo, ainda que faltam alguns detalhes pra esse programa, se ele vai ser lançado em fevereiro ou março, tá? E a gente vai tá aí, tá? No mercado, tentando trazer o melhor pra vocês, tentando trazer a maior, assim, a maior parte das novidades mundiais, na verdade, eu quero tá trazendo, quero tá atualizando o Brasil. E eu conto com a ajuda de vocês, que vocês souberam que tem de novo aí dentro do mercado, manda pra mim, pergunta como que faz, eu vou pesquisar. Porque eu tenho muitas amigas internacionais, eu tenho uma galera lá fora que, sabe, me dá um total apoio. E se de repente sai alguma coisa nova no mercado, eu não sei, eu vou recorrer a elas, eu pergunto. E dessa maneira, a gente pode tá fazendo esse feedback aí pra vocês, em todos os programas. O piloto do programa, ele tá quase pronto, tá? E a princípio, a gente tem o nome do programa, ProNeios TV. Então, manda aí sugestões de nome pro programa, tá? Sugestões de pauta também, vai ser muito legal. E eu vou tá podendo correr atrás pra vocês das novidades, tá? Que funciona, por que só o Brasil tem que ficar ali pra trás, entendeu? Por que só o Brasil recebe as novidades por último? Não, cara, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que tá ali com a Rússia, tem que tá ali com a Europa, entendeu? A gente tem tantas profissionais maravilhosas, não é? No nosso mercado, que tem uma criatividade, ó, show de bola. Então, a gente tem que tá trazendo essas novidades ao mesmo tempo. Bom, galera, então eu acho que o vídeo hoje é isso. Era pra desejar um 2016 maravilhoso, cheio de autoconfiança, cheio de autoestima pra todo mundo, ok? Pedras a gente tem no rim e no caminho, mas isso aí a gente tira de letra, tá? E vamos pra batalha, vamos pra luta, e eu tô muito contente com tudo isso. Se Deus quiser, Campos, Campos 2016. A gente tem dois só top aí também em 2016, que são os cursos internacionais, que é o Índia, Associação Internacional de Unhas, venham fazer os cursos, tá? Venham fazer os cursos no Centro Técnico Baita-Nimico, venham fazer os cursos no Centro Técnico de toda a minha equipe, que são dez profissionais, porra, tá? São dez profissionais maravilhosas, escolhidas a dedos pra vocês, tá? Venham pro Sotop, que é o curso internacional que a gente vai tá fazendo, com a Lilia Michalikova, de Flor Realista, cara, ela é espetacular, sabe? Quem já fez curso com a Lilia, pode falar, pode dizer. A Marcinha, beijo, má! A má, cara, a má é irmãzinha do coração, assim, né, Marcinha? E venham fazer o curso do Índia, fazer parte de uma associação internacional, é um passo bem legal pra na sua carreira, profissionalmente falando, tá? Deixar de ser mais uma dentro do mercado, vem se destacar, porque hoje a gente tem aí muitas novidades, assim. Então, assim, eu ainda tô um pouquinho abatida, porque eu simplesmente fazem dois dias que eu saí do hospital, mas o assessor falou, não, cara, você tem que levantar, vai fazer uma make, né, que não tá nem bem feita, eu fiz correndo, pra falar com a galera aí e contar as novidades pra vocês, ok? Página reconhecida, tô, os caras, muito contente com isso, a equipe tá linda, as meninas estão 99%, porque falta uma única etapa, ela sabe como, tá vendo, ó, tá até soltando fogos, entendeu? É isso aí, vamos abraçar 2016 e vamos arrebentar, cara, entendeu? Não vai ser nenhuma pedra que vai parar o meu caminho, não. Vambora e vamos com tudo, ok? Amo vocês, amo vocês, muito obrigada, tô super contente, viu? Um beijo grande no coração e deixe um comentário aí o que vocês acharam dessa novidade igual. Tchau, tchau.